Se quiserem abrir as câmeras também, não sei qual é a realidade também de cada um. Boa noite a todos. Então, nós estamos numa live de transmissão de lançamento do nosso pré-ENEM popular. Estamos aqui com uma equipe de professores completa para auxiliar os alunos nessa busca de mais qualificação para a prova do ENEM. Esse 7 de setembro, principalmente, foi uma data de questão de dependência, mas que a gente volta para o olhar para a educação pública. Então, essa ideia de fazer o cursinho, de estar começando a interagir com filhos de trabalhadores, principalmente, que estão, durante essa pandemia, com uma dificuldade enorme para estudar, principalmente para a prova do ENEM. Aí, a gente salienta que o cursinho vem beneficiar essas populações. Eu vou estar repassando aqui a palavra para o nosso mentor ideológico do cursinho, que é o Carlos, que esteve à frente da ideia e, a partir disso, montou-se todo um grupo de professores e auxiliares da organização para estarmos divulgando todas essas questões. Então, boa noite, Carlos, pode pegar a palavra. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos que nos assistem por esse canal criado, acho, nesse projeto importante do cursinho pré-ENEM. Hoje, 7 de setembro, se nós for ver o dia da independência, mas também é o dia que hoje muitos trabalhadores ligados a organizações estão no grito dos excluídos. E esse cursinho, quando nós pensamos, acho, parabenizar todos que estão aqui fazendo parte desse projeto, pensamos justamente naqueles excluídos, aqueles que não têm condições de desembolsar dinheiro para pagar um cursinho particular, que todos nós sabemos que não é barato, um cursinho popular, um cursinho pago. Então, esse grupo de antemão é um grupo que sabe a dificuldade de um filho de trabalhador acessar a universidade. Eu acho que essa história de filho de trabalhador acessar a universidade é uma história recente. Há muitos anos atrás, isso era praticamente difícil, você ter um filho de agricultor que, ao menos, imaginasse conseguir acessar uma universidade pública, uma universidade federal. E, nesse sentido, como José Martins nos ensina, o grande Paulo Freire, que a educação, ela não muda o mundo, mas a educação, ela transforma pessoas e pessoas têm a capacidade de transformar a nossa sociedade. E eu acho que é nesse intuito que o nosso cursinho, que a gente vem construindo, dialogando, agradecer ao Sinti por ter nos apoiado, essa ideia de estar ajudando também a construir isso, esse sindicato de luta, que vem sempre pensando no bem da educação pública, também na questão da valorização do profissional da educação. Então, nesse sentido, acho que, me apresentando, acho que sou Carlos Fernando Mussolini, sou agricultor, mas sei da importância de nós termos educação e colocarmos trabalhadores dentro das universidades. Tendo claro que temos tido políticas que congelam o recurso da educação, da saúde e tudo mais, e destina a pena para pagar uma dívida impagável. Infelizmente, essa é a nossa realidade, que se dá mais valor à dívida, que é uma dependência que o Brasil tem, que não conseguiu se livrar, e que dá mais dinheiro para os especuladores, para os bancos, do que pela própria educação, saúde e tudo mais, a nossa necessidade, da nossa querida sociedade brasileira. Então, essa é a minha breve apresentação e minha breve fala, acho que tem muitos professores para falar, e muitos não puderam estar, como a Vitória já falou, mas que estarão presentes nas aulas, que serão, acho, muito bem administrados, muito de diálogo, muito de debate, de muita construção do conhecimento. Obrigada, Carlos. Nessa questão da apresentação, eu sou uma vestibulanda de Enem há oito anos, então, assim, como conhecedora da prova, eu venho a contribuir com os professores, juntamente, vou estar participando das aulas, então, eu convido cada vez mais alunos a estarem participando, porque a gente integra um grupo que necessita de uma educação como formadora. Então, essa questão da educação popular, dessa questão da educação pública, e com profissionais muito qualificados, nós temos profissionais que ainda estão acabando as suas graduações, mas temos profissionais que são doutores. Então, essa contribuição do professor para o cursinho, também só vem a somar. Então, eu vou convidar agora os professores, um de cada vez, das suas disciplinas, para estarem se apresentando. Eu convido agora a Vanessa, que é a nossa professora. Vanessa, fica à vontade. Obrigada, Vitória. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanessa Kist. Vou trabalhar, então, nesse curso pré-popular de Concórdia com redação. Trabalho na educação já há mais de 10 anos. Então, se você quer aprender a fazer uma boa redação e garantir uma excelente nota no Enem, que tal participar do nosso curso pré-popular de Concórdia? Se você tem dificuldades em desenvolver textos ou gostaria de manter um ritmo de produção para ir aprimorando a escrita até o dia de fazer o Enem, venha com a gente e faça parte do nosso curso pré-preparatório totalmente gratuito. Espero você. Lembre-se, participar de oficinas de redação vai te ajudar a ter disciplina, a se tornar mais crítico quanto à sua escrita, além de te preparar para mandar muito bem na hora de fazer o Enem. Espero vocês. Obrigada, Vanessa. Aí, a nossa professora de redação de alta qualidade. Gente, vou conversar agora com a Denise. A gente tem um grupo, vamos apresentando o povo das áreas. Então, a gente não esteve, não está presente as professoras de inglês, a professora de espanhol e o professor de português. Mas depois eu vou estar apresentando os seus nomes. Aí, convido a Denise, que é a nossa professora de artes. Boa noite. Todos bem? Espero que sim. Então, eu sou a Denise, a profe de arte. Vou trabalhar com vocês algumas aulas, são duas, né? Mas serão muito bem proveitosas. A arte, ela, além de ser a história do homem, ela nos ajuda a entender muito história, filosofia, sociologia, geografia. Então, é muito importante acompanhar as aulas de arte. É muito mais do que a gente via antigamente. A arte vem sendo muito importante, vem caindo em vestibulares, é tema de redação. Então, eu convido todos vocês a participar do Enem, desse cursinho para Enem, para reforçar o conhecimento de vocês, para que vocês se saiam bem na prova. E eu fico esperando a todos. Um beijo. Obrigada, Denise. Nossa incrível professora de artes, né? Do barroco ao contemporâneo. Vamos falar agora da área da natureza, que nós temos os professores presentes aqui para se apresentar. Então, temos... Deixa eu ver... A química, a Bárbara. Pode ser, Bárbara? A nossa professora. Pode ser, pode ser. Então tá, boa noite, pessoal. Eu sou a Bárbara. Eu vou ser a professora de química de vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim, então. Eu sou graduanda ainda. Eu estudo Engenharia Química na UDESC, que é uma universidade pública, que é muito importante. Então, esse cursinho que a gente está montando, ele é muito especial, porque ele é gratuito e vai ter muita qualidade. Muito professor legal, muito professor com boa formação. E isso que é importante. Valeu, pessoal. Obrigada, Bárbara. Eu vi que a Búdica e a conexão dos nossos professores de física e da nossa professora de biologia, mas assim que eles conseguirem retornar, então a gente volta à apresentação deles, que aí também são duas matérias da natureza. Vamos passar para a humanas. Professora Adnan de História, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo certo? Então, meu nome é Adnan Lucas Ritter. Trabalho com a disciplina de História. Sou graduado já em História e tenho especialização em História do Brasil. Primeiramente, fico muito feliz em ver essa nossa equipe aqui. Alguns colegas de trabalho, outros, inclusive, já foram meus professores. Uma equipe muito qualificada. E a gente está aqui para mostrar que uma educação gratuita também pode ser de qualidade. Então, nós estamos aí numa luta de, enfim, educação, desde a educação básica até a educação superior, ser gratuita, né? E, por que não, um pré-ENEM na nossa cidade, na nossa região, gratuito e com muita qualidade. Falar um pouco da minha disciplina, né? Eu sou suspeito, porque eu amo a história, né? Sou apaixonado por história. E acho que é uma das disciplinas que mais sofre mudanças durante as provas do ENEM. Então, se a gente comparar dois anos atrás, enfim, três anos, a gente vai ver muitas diferenças em temas, em questões, e acho que a gente vai trabalhar em cima disso. Aproveitar e convidar todos, tá? Que estão assistindo, compartilhem com seus amigos, com os colegas aí que vão fazer a prova lá em janeiro, né? O ENEM. Porque as inscrições ainda estão abertas, tá? Então, aproveitem essa semana aí, que já na semana que vem a gente inicia as aulas. Beleza? Obrigada, professor. Vamos do Juliano, nosso professor de Geografia. Boa noite a todos. Eu sou o professor Juliano de Geografia. Sou especialista no ensino da Geografia, professor de escola pública. Estou aqui para trabalhar junto com o professor Rômulo a disciplina de Geografia, especificamente fiquem com a parte da Geografia física. Então, nós vamos encontrar, ter alguns encontros relacionados aí à parte mais prática da Terra. E eu acredito que a Geografia, ela está presente no nosso cotidiano desde o momento que a gente acorda até o momento que nós nos deitamos. E ela é muito dinâmica em todos os sentidos. Então, a Geografia vai trabalhar um pouquinho da geopolítica, um pouquinho de conhecimentos mais gerais, um pouquinho de atualidade. A gente vai tentar amarrar esse contexto. E assim como dizem os meus colegas, o convite está aberto. Estamos todos voltados para a educação de qualidade, de graça. Então, nem tudo o que é de graça tem um ponto pejorativo. Nós estamos aí na luta constante, aprendendo, remodelando as nossas práticas para levar a você a melhor forma possível de construção de conhecimento. Aguardo a todos, as inscrições estão abertas e nós iniciamos, acredito, com a disciplina de Geografia lá para o dia 24 de outubro. Até lá. Fico no aguardo. Obrigada, Juliano. Professor Romulo. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Romulo Scayote. Eu sou graduando em Geografia. Estou finalizando a minha graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. E eu estudei aqui em Concórdia, ensino médio no IFC Concórdia. E eu acho que essa iniciativa que a gente está fazendo aqui é muito importante justamente para a gente buscar trazer essa formação ou um pensamento um pouco mais direcionado para o Enem para os alunos que não costumam ter essa discussão na escola. E no caso da Geografia, ou Geografia Humana, que eu vou trabalhar como o professor Juliano mencionou, é muito mais importante em um momento como esse de reviravoltas na política mundial e para compreender como o mundo se organiza, a organização social. Espero todos aí nas próximas semanas e nos vemos em breve. Obrigada, Romulo. Lá estudou a Geografia e a Política Humana, gente. Vamos então agora os professores, nós temos dois professores de filosofia, mas eles acabaram justificando que não puderam estar presentes na live. Então, vamos repassar para a Sociologia, para a Lia Mara. Boa noite, prof. Oi, boa noite a todas, a todos e todes. Satisfação enorme estar aqui com esse grupo, com essa equipe, alguns dos meus ex-alunos e ex-alunos, colegas. Eu sou a professora Elia Mara, eu trabalho em Sociologia, sou professora do Instituto Federal Catarinense, aqui em Concórdia, já há nove anos, que eu trabalho com o ensino médio. Estou participando desse projeto, dessa equipe, com muita satisfação, porque eu sou uma defensora da educação pública, sou filha da educação pública, da educação básica até o meu doutorado. Um orgulho imenso de fazer parte dessa história do ensino público no Brasil. E essa é uma oportunidade muito bacana para os jovens, para os adolescentes, de acrescentar na sua formação, na sua preparação para o Enem, que é um momento tão importante, na sua trajetória acadêmica, que pode abrir muitas portas. Então, é importante lembrar que o conhecimento nos permite independência, já que hoje é um dia que se discute a independência. E essa independência é tanto individual quanto em quanto nação. Então, estamos aí para construir esse momento, essa história, que tem a vida longa, esse projeto, que é muito bacana. Estou feliz de estar aqui. Nós vamos trabalhar alguns encontros de sociologia e nesses encontros eu vou procurar desvendar, desmistificar algumas questões da sociologia que caem no Enem, já separei as que caíram em 2017, 2018, 2019, para a gente analisar e estudar juntos para que todos estejam o melhor preparados possível para esse momento. Um grande abraço e até. Obrigada, Lian. Então, vamos agora de matemática. Nós temos o professor Clademir, o Big, famoso, já tem a marca registrada. Boa noite, Big. Tudo bem? Acho que todos me ouvem, né? Então, boa noite a todos, né? Eu sou professor de matemática, né? A gente sabe que a matemática tem 45 questões, né? E, diante disso, a gente organizou a disciplina de matemática com quatro professores, né? E a gente vai mostrar para os alunos aí que a matemática não vai ser um bicho de sete cabeças, né? Então, a gente vai propor questões aí de exercícios básicos, de edifícios, vai ter matemática básica para o pessoal relembrar, talvez, quando chega no ensino médio, que talvez não se lembre muito, né? Vai ter exercício de contextualização e a gente espera lá vocês, tá bom? Abraço. Obrigada, Big. E Luana, está por aí? Oi. Luana, tá? Então, eu sou a Luana e eu sou uma das contribuintes da matemática e espero contribuir muito com esse aprendizado aí que vem pela frente. Obrigada, Luana. A Tainá está por aí, né? Tainá? Sim, eu estou por aqui. Eu também sou estudante da quinta fase de matemática no Instituto Federal Catarinense junto com a Luana e a gente está aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem para tirar alguma dúvida e tudo mais. Obrigada, Tainá. Lembrando que a gente vai fazer as aulas e agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o curso direcionamento mesmo que será para o Enem e aí a gente vai ter toda uma questão de aulas e de monitorias também, né? Então, os professores vão estar auxiliando não só das aulas, mas aí a gente vai... antes eu vou apresentar aqui lá da natureza o Lucas, que é de física e a Carol depois, que é de biologia. Boa noite, professor Lucas, professor Carol. Opa, não tinha ligado o microfone, desculpa. Boa noite a todas e a todos. É um prazer, né, estar podendo participar dessa iniciativa dos colegas aqui, professores, e é muito bom tê-los com essa parceria de dividir esse cursinho, essa proposta de um curso popular. Meu nome é Lucas e você é um dos professores de física, assim como o Pablo Iscariot, que é irmão do Rômulo, de geografia, e também do Leonardo, deixa eu ver o sobrenome dele, Leonardo Donati. Eles não estão presentes agora e nós três iremos conduzir a disciplina de física com alguns encontros até o final dessa etapa do cursinho. Esperamos, no próximo ano, dar sequência a ele. E eu sou professor de física no Instituto Federal Catarinense, também sou coordenador da graduação e licenciatura em física, assim como muitos aqui, eu acredito numa educação pública, gratuita, para todos e todas. Eu sou, como outros colegas já comentaram também, sou cria de um sistema público de ensino e de políticas públicas de assistência estudantil, que eu acho um tema muito importante, porque não basta a gente ter, a gente tem uma origem humilde, acesso a uma educação de qualidade, mas também a condições de permanência durante os estudos. Então, eu morei em casa de estudante, tive acesso a bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, e isso me possibilitou estudar em lugares longe de onde eu sou natural. E desejo a todos um ótimo curso e até breve. Obrigada, Lucas. Carol, está por aí? Professora Carolina de Mil. Boa noite a todos. Eu sou a professora Carolina, juntamente com a prof. Ale, que não pode se fazer presente, a gente vai trabalhar biologia. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, então também sou cria do ensino público gratuito, de qualidade, que é o que a gente busca para todos. Sou licenciada em Biologia, mestre em Biodiversidade Animal, com ênfase em Ecologia, de répteis, e por isso eu vou trabalhar mais as disciplinas voltadas à Ecologia, Zoologia, Evolução e Genética, e a prof. Ale vai ficar, então, com o conteúdo de biocelular, molecular, fisiologia humana. A gente entende que a biologia é bastante ampla em termos de conteúdos, por isso a gente vai dar enfoque nas questões do Enem para direcionar, vão ser seis encontros, então a gente vai tentar direcionar o máximo possível para as questões. A gente gostaria que esses encontros fossem construídos coletivamente, então, para os estudantes que estão nos acompanhando nesse início de curso, a gente espera que vocês construam junto essa disciplina, apontando que vocês têm mais dificuldade, que vocês sentem necessidade também, e para que a gente possa contribuir na formação, no preparo de vocês para o Enem, eu espero que o cursinho dê muito certo, que a gente, que tenha vida longa, como já foi dito, que a gente continue no próximo ano. Esse ano o Enem, ele vai ter um peso bastante importante, ele tem um peso bastante importante desde a reformação do SISU, só que esse ano, além do SISU, a gente vai ter muita entrada nas universidades institutos, somente com a nota do Enem, então, diretamente, vai ser possível pleitear mais cursos do que com o SISU, então, é bem importante esse ano que todo mundo possa se preparar bem e tenha oportunidade de estudar numa instituição pública e gratuita. Isso aí. Obrigada, Carol. Vocês viram a importância que esses professores estão dando para o cursinho, para a educação pública, direcionando cada vez mais os seus conhecimentos para uma educação de qualidade e que amplie para que todos tenham acesso à educação. Então, nós também vamos estar fazendo, conforme as nossas reuniões, um cursinho que também não tenha tanto peso maçante, porque a gente sabe que a realidade do aluno, às vezes, vem de trabalhos ensino médio matutino, estágio à tarde, então não vai ser um cursinho que vai ser maçante, mas vai ser um cursinho que vai ser voltado realmente para o Enem, para a proposta do Enem, para estar auxiliando cada vez mais. Então, quem tiver também, claro, mais tempo, além de todo esse peso de trabalhos, vão estar sendo oferecidas as monitorias. Eu vou estar fazendo agora uma apresentação breve de como vai ser o funcionamento do cursinho. Um segundinho. Então, o nosso pré-Enem popular, porque só acreditamos que só a educação nos liberta, principalmente hoje, que é o nosso dia da independência, né? Então, as aulas. A distribuição das aulas foram baseadas praticamente na divisão do Enem. Então, são 45 questões de cada uma das ciências. Então, ciências humanas, ciência da natureza, linguagens e matemática, além da redação. A classificação, então, dessas aulas são conforme a importância do peso do Enem. O Enem é uma prova que vem se mostrando cada vez mais desproporcional em relação às matérias. Então, quando a gente fala em matemática, vai ter um peso muito mais significativo em questão de nota do que questões mais de, por exemplo, de línguas espanhol ou inglês. Então, a gente vai estar proporcionando as aulas para os alunos conforme também esse peso que o Enem faz para cada matéria. Então, linguagens, aí a gente tem inglês, espanhol, português e artes, dando um pouco mais de enfoque em português, que é a questão que será mais trabalhada pelo peso da prova. E aí, humanas também, geografia, filosofia, sociologia, histórias e atualidades, destacar que, assim, os professores podem estar me auxiliando, os professores de humanas, que muito da prova do Enem ela não se faz de um só conteúdo, ciências humanas. Então, as questões de geografia podem estar juntas, conjuntas, com a questão de sociologia, a questão da interdisciplinaridade. Então, a gente vai estar dando algumas aulas em conjunto. Então, é uma construção que vem para dizer que não precisa do aluno estar sentadinho só atrás da tela e recebendo conteúdo de forma rápida, mas vai ser todo trabalhado a esquematização da prova entre as matérias. Então, aí, só para o exemplo das aulas. Natureza. Física, química e biologia vão ter aulas consideradas iguais e aí a gente vem lembrando que houve uma remodelação da prova do Enem. Então, as questões estão cada vez menos interpretativas, principalmente nas questões de natureza e cada vez mais voltadas para conteúdo, mais conteudista. Então, os professores vão estar ali auxiliando, né, mais de um professor daí nas matérias para estar proporcionando toda essa preparação para a prova. Matemática também, nós vamos ter quatro professores para dar conta dessas 11 aulas que serão disponibilizadas, depois eu vou estar passando para os alunos, inscrições, lembrando, ainda estão abertas, né, para se inscreverem e depois a gente vai estar repassando a gráfica. No total, vamos ter 68 aulas do início agora, aulas iniciam dia 14 e término dia 16 de dezembro. Teremos umas semanas em janeiro para revisão, então, essa questão também vai ser discutida e a gente está verificando todas essas questões com os professores. A plataforma. As aulas serão integradas pelo Google Meet, então, com esses alunos as inscrições, será feito um grupo de WhatsApp e todo dia vai ser fornecido, então, para os alunos essa entrada no Google Meet, que daí vai ser repassada as aulas. A duração das aulas será de uma hora e 15 minutos diários por causa dessa questão de cansados, de acúmulo de matérias, pode ser de ensino médio, e aí também dá uma abreviada e uma focada no que realmente precisa ser trabalhado. Uma matéria por noite e disposição depois de monitorias. Os horários. A questão dos horários, a gente verificou que na nossa região tem muito uma desproporcionalidade em questão de alunos que moram na cidade para alunos que moram no interior da questão do tempo. Então, a gente fez uma pesquisa para ver qual era o melhor horário para cada aluno. Então, todas as aulas, porque é um cursinho também que volta-se para a democracia. Então, vamos entender o que o aluno necessita, qual é a sua, o que ele precisa, e vamos aí estar contribuindo nessa questão principalmente do horário. Aí, os professores já foram apresentados, redação Vanessa, português William, inglês a Thaisa, espanhol a Paola, artes a Denise, física o Lucas, Leonardo e o Pablo, biologia a Carolina e Alessandra, química a Bárbara, humanas de história, professora Dinan, de geografia, professor Juliano e Rômulo, filosofia o Rafael e o Gabriel, sociologia a Liamara, matemática o Big, a Luana, a Tainá e a Tatiana. Gente, a gente teve um apoio também muito importante do SINTE na questão da conexão com os professores, que é o sindicato que vem apoiando sempre a educação pública. Então, para estar apresentando para vocês. Deixa eu voltar para a tela. Ah, olha aqui, está chegando a professora Paola e eu vou dar uma apresentada para vocês. A professora Paola é mexicana e aí ela pode estar, e ela vai estar ministrando as aulas de espanhol. Olá, Paola. Olá. Vamos ver se a conexão dela está boa. É. Depois, quando a Paola se organizar, a gente volta a conversar. Oi, meu mundo, eu estou aqui. Vitória. Oi. Tudo bom, Paola? Tudo bom, tudo bom. é um gosto falar com vocês, para toda a gente, um abraço desde México. Eu espero colaborar com vocês e compartilhar o maior possível. Obrigada, Paola. Paola está internacional ao nosso cursinho, está vindo a ajudar a colaborar, também, é uma pessoa que acredita na educação pública, de qualidade, e está aí para contribuir. Obrigada, graças. Gente, obrigada. A gente quer mostrar mais ou menos, basicamente, o cursinho se revela isso. Eu vou agora dar uma abertura na palavra também para alguns professores a conversar um pouquinho mais também sobre o cursinho, quais as suas expectativas, né, a gente já está com um número de 60 alunos agora, inscrições, então, estamos muito contentes, eu como faço parte da organização, então, eu convido também agora os professores a falar um pouquinho das suas expectativas, né, se alguém quiser, quanto ao cursinho. E estamos abertos, lembrando que o cursinho vai ser voltado realmente para o Enem e para o trabalhador e para quem realmente não tem condição de estar pagando um ensino privado, né, um cursinho, lembrando que a questão do cursinho já nem deveria ser uma existência, porque a educação, quando de qualidade, quando professores incentivados, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, então, ele já deveria ser suprido somente com a educação de ensino médio, e aí a gente vem só a colaborar e falar assim que cada vez mais a educação seja uma fonte motivadora e de investimentos principalmente, né, eu vou aqui abrir a palavra agora aos nossos queridos professores que se fiquem à vontade também a conversar um pouquinho mais sobre. Se ninguém quiser falar também, já deu a sua parte, ótimo também, né, aí nós já temos um grupo de alunos, né, hoje foi formado e cada vez mais vamos prestando as considerações. Lembrando que dia 14 iniciam as aulas, então, segunda-feira que vem iniciam as aulas, vamos estar repassando para os alunos o cronograma e é que as inscrições estão abertas, o cursinho agora está em lançamento, já está lançado e que estamos aí para receber as pessoas que vão fazer o Enem, aos interessados que estão aí. Vitória, professora Dina? Sim, só queria avisar, né, o pessoal que estava assistindo aqui com nós, enfim, e quem vai assistir depois, né, porque vai ficar lá no Facebook a nossa live, se ficou alguma dúvida, enfim, alguma sugestão também, vocês podem entrar lá na página mesmo e mandar uma mensagem para nós, a gente vai estar respondendo assim que possível, porque talvez ficou, né, alguma dúvida, alguma informação que talvez não foi esclarecida totalmente, então, sinta-se à vontade, né, quem tem dúvidas para só chamar a gente aí lá no Instagram também, a gente tem a página lá, a gente vai estar respondendo assim que a gente puder, né? Olha, me surgiu agora uma dúvida da Gabriela, que é uma das nossas alunas, se o cursinho também irá disponibilizar exercícios. A gente entende que a educação é algo que não se aprisiona, então, quanto mais informações, quanto mais exercitar também essa questão, porque a prova do Enem é muito isso, é você fazer consecutivas questões, até os professores também já levantaram quais são os principais assuntos que caem de cada disciplina para estar repassando, e com isso vem a carga das questões junto, porque o modelo hoje do Enem, que está mais conteudista, ele dá foco nas respostas, então, respostas muito semelhantes que às vezes confunde os alunos, então, a importância de estar passando os exercícios para treinamento vai ser sim uma dessas propostas viáveis. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui no Facebook, só para, olá, deixa eu contar, professor Juliano, professor Juliano, por favor. Nós só precisamos lembrar que, por nós termos um curto espaço de tempo, pode ser que alguma coisinha a gente acabe pecando por deixar de trabalhar, por isso que, como a Dina comentou, a gente também está disponível se algum aluno tiver alguma dúvida em relação a um conteúdo que a gente não conseguiu trabalhar, dentro da nossa disponibilidade, nós também podemos ajudar pelo contato do WhatsApp que será disponibilizado nos grupos, assim como as atividades que nós vamos tentar montar e encaminhar para vocês para poder responder e, posteriormente, a gente, talvez, nas aulas de janeiro ou até mesmo encaminhar o gabarito para elucidar as questões. É isso aí, professor, essa questão do voltar para a monitoria também, a importância, né, e de não se satisfazer também somente com as aulas, né, a prova muito, muito vem disso, né, de a gente pesquisar cada vez mais, a gente sabe que talvez a prova do Enem é muito de atualidades, é muito do que está acontecendo, é muito de uma recapitulação que, às vezes, não se passa somente em ensino médio, mas de conhecimento geral, de pesquisa, de a gente querer ir atrás do conhecimento. Então, não parte só também dos professores, né, eu como aluna, né, que estou tentando ou fazendo a prova do Enem, saber disso, que é toda uma responsabilidade, mas aí a gente vai ter todo o apoio e a monitoria dos professores também. Sobre, é isso aí, sobre aulas gravadas, o Lucas, o professor Lucas está perguntando, né, as questões das aulas gravadas, a gente ainda está reanalisando por conta dessa questão da imagem pública de alunos, de acabar compartilhando sem ter autorização de uso de imagem. Então, a gente está verificando como fazer isso somente com a imagem do professor, mesmo sendo uma transmissão ao vivo, né, vai ser uma aula ao vivo, mas aí poder estar transmitido isso de forma que não prejudique os alunos, nem professores, nem o cursinho, que não é bem um cursinho, é um grupo de apoio, né, que está correspondendo à educação. Então, a gente acredita que sim, que será gravado para disponibilizar o conteúdo, mas precisamos verificar ainda a forma com que isso se dará. Alguém mais tem algum levantamento, questionamento? Deixa eu ver aqui no Facebook, a Denise Schuch está parabenizando os professores, o Jair Zusa também parabeniza toda a equipe, a Neuza Ramos, parabéns pela excelente iniciativa e solidariedade, e a Justley Jacobaz, parabéns pela iniciativa, excelente equipe de professores, excelente mesmo, Justley. e nessa onda, a gente vai deixando agora, vai encerrando a live, vamos estar nos disponibilizando, as inscrições estão no link do Facebook, no link do WhatsApp, no link do Instagram, perdão, então, pré-enem popular CIDIA, é aí que a gente, vocês encontram a gente, e depois os alunos serão direcionados para grupos de WhatsApp, onde vai ser encaminhados os links pelo Google Meet para as aulas. Então, segunda que vem, já temos a primeira aula. Nesse intuito, eu acho que a gente já pode encerrar o nosso lançamento, agradecendo cada vez mais os professores por estarem integrando brilhantes mentes que integram a educação, que acreditam na educação, e como todos os brasileiros deveriam fazer, principalmente em momentos agora como pandemia, a gente vê que a educação muda muito, e conhecimento nunca é demais. Um abraço a todos, e uma boa noite. boa noite. Boa noite.